Meu Senhor É desconcertante teu jeito de ser Usar as palavras para descrever É perda de tempo, eu sei Tão perfeito és, meu Senhor Infinito és, meu Senhor Tua bondade, claro, não tem fim Carinho de pai tens por mim Meu Senhor Tu me conquistaste, vou te dizer Sou apaixonado por tudo que és Não há como não te querer Tão pequeno sou, meu Senhor Imperfeito sou, pecador Mas eu sei, ressalvas, tu não vês Te peço então que fiques comigo Por mais que seja limitado o que tenho aqui Aqui por dentro do meu peito Posso sim sentir com a dor Como eu te amo, Senhor Como eu te amo, Senhor Mais que seja miserável o que tenho aqui Conheces bem meu coração e sabes que o que eu sinto é Amor Como eu te amo, Senhor Como eu te amo, Senhor Meu Senhor Meu Senhor Tu me conquistaste e vou te dizer Sou apaixonado por tudo que és Não há como não te querer Tão pequeno sou, meu Senhor Imperfeito sou, pecador Mas eu sei, ressalvas, tu não vês Te peço então que fiques comigo Por mais que seja limitado O que é miserável o que tenho aqui Aqui por dentro do meu peito Posso se sentir com a dor Como eu te amo, Senhor Por mais que seja miserável O que tenho aqui Conheces bem meu coração e sabes que o que eu sinto é Amor, como eu te amo Senhor, como eu te amo Por mais que minha humanidade me deixa desejar Por mais que minha fraqueza em peça de te demonstrar Meu amor, como eu te amo Senhor Por mais que minha fraqueza em peça de te demonstrar Tu sabes, meu Senhor, de todos sabes enxergar Meu amor, como eu te amo Senhor Como eu te amo Senhor Amor Amor Amor